Oi pessoal, tudo bem? Estou postando esse vídeo para falar para vocês, na verdade fazer um convite, que amanhã a gente vai ter um primeiro webinar AgroLive, que foi idealizado pelo Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica do Campus Lagoa do Sino, da UFSCar. Amanhã nós vamos ter às 18 horas, o qual eu vou proferir um webinar, uma palestra, sobre a importância do manejo sanitário na produção animal e sua relação com a saúde pública. É um tema bastante interessante, a gente vai falar um pouquinho desse aspecto atual que está acontecendo aí no Brasil com relação à pandemia, quais os efeitos até para o agronegócio, principalmente para a pecuária nacional. E a gente vai falar um pouquinho de algumas buições aí dentro da saúde animal e o que isso reflete na saúde pública, direta e indiretamente. Tá bom? Conto para a participação de vocês, é um evento aberto, idealizado pelo CAIAGRO. E eu vou colocar abaixo na descrição do vídeo as informações para a inscrição, tá? O horário, data, certinho, tá bom? Amanhã às 18 horas, provavelmente seja pelo Google Hangout, tá? Pelo Hangout Meet, tá bom? Abraço, até amanhã para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.